A cama de frango é a cobertura que sobra no chão das granjas depois que as aves são retiradas. Como ficam ali restos de ração, os criadores utilizam a cama para reduzir a despesa com a comida do gado. Para alimentar o rebanho com esse tipo de ração aqui, feita à base de farelo de milho, soja e trigo, o produtor investe cerca de R$ 3,00 por dia, por cabeça. Quando ele usa a cama de frango, esse custo cai para menos de um terço, menos de R$ 1,00 por animal. A questão é que o uso da cama de frango na alimentação de bovinos está proibido no Brasil há oito anos. E o principal motivo é evitar que chegue por aqui o mal da vaca louca. A doença atinge o sistema nervoso, principalmente de bovinos, e deixa os animais com o comportamento alterado. Daí o nome vaca louca. Na Europa, ela virou uma epidemia na década de 90, porque a doença pode ser transmitida ao ser humano. A ligação da cama de frango com o mal da vaca louca você pode ver neste desenho. A ração das granjas brasileiras ainda leva um pouco de farinha de carne. Quando o frango se alimenta nos coxos, ele geralmente desperdiça um pouco da ração que cai na cama. Além disso, como o intestino do frango não aproveita integralmente o alimento, cerca de 30% da ração é descartada nas fezes. As aves não se contaminam, mas se a cama com restos da ração for dada aos bovinos, o ciclo pode se fechar. Por isso, a corrente tem que ser interrompida. A preocupação existe porque ainda estão vivos no Brasil animais reprodutores que foram importados há 10 anos dos países onde ocorreram focos da doença. Na fiscalização que está sendo feita na Bahia, o primeiro teste para verificar se há proteína animal na ração é feito na propriedade mesmo. E o resultado fica pronto em 10 minutos. O exame deve ser depois repetido em laboratório e só com o resultado final é que a lei pode ser aplicada na propriedade. Caso venha da positiva, essa análise aqui, os animais serão abatidos em um período de 30 dias em matadouros oficiais, certo? Retirado todo o material de risco e aproveitamento da carcaça. Animais que não derem para serem aproveitados a carcaça em frigoríficos oficiais, eles serão sacrificados e destruídos na propriedade. Animais que não derem para serem aproveitados. Animais que não derem para serem aproveitados. Animais que não derem para serem aproveitados.